Música Glória, 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 glória. Que sejamos todos bem-vindos na casa do Senhor, aonde nos encontramos, para celebrar a Palavra de Deus. Quando se caia em pé, para vermos nosso Palavra de Glória, com iguais e precoórias, aqui de liturgia, enquanto andamos. Amém. Amém. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, ao meio dessa igreja ele passeava, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a honra do Pai, a honra do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome das irmãs, para que nós dignamente possamos ser na igreja, precisamos recorrer à misericórdia de Jesus, reuniçando-nos todos os pecadores e suplicando o perdão para Deus. Senhor que viesse, salva. Senhor que viesse, salva. Amém. 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 Dê-nos todo poderoso que tenha compaixão de nós, para nos nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Podemos sentar. Podemos sentar. Sempre em condição divina, Jesus assumiu a condição de servo e nos convida a humildade e a caridade para podermos participar da banquete de seu reino. Leitura da Carta de São Paulo dos Cristenses Irmãos, sempre entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez você igual a Deus com sua passão, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de entrar, e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, brilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de luz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos de nobre no céu, na terra e embaixo da terra, em toda a língua pro plano. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra, Palavra, o Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo é O Senhor sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Todos. O Senhor sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Junto meus votos ante aqueles que gostem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procurem o Senhor os louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Ó Senhor sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Lembre-se, lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam. E se prostem adorando diante Dele todos os pobres e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence à realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adoraremos os poderosos. Ó Senhor sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Toda minha descendência há de servir. As futuras gerações anunciarão o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela virá. Eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor sois meu louvor em meio à grande Assembleia. e a justiça do Senhor. A justiça do Senhor. Ó Senhor sois meu louvor em meio à grande Assembleia. Minhas mãos, Jesus Cristo vai, vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Deus está no vento e mal. A declaração e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, um homem estava abençoado e disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão e o bem de Deus. Jesus respondeu, um homem tem um grande banquete, como na hora das pessoas. Na hora do banquete, mandou-se a obrigada e dizer-lhes a vós confiados, Vim, vós, tudo está pronto. Mas todos, um aluno, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, cobrei um canto e preciso ir pelo. Peço, peguei a sempre as minhas desculpas. O outro disse, cobrei cinco juntas de bojo. Vou experimentá-los. Peço, peguei a sempre as minhas desculpas. O terceiro disse, acaba de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e voltou tudo ao patrão. Então, o compra casa foi muito sacado e diz ao empregado. Saio pressa para as traças e ruas da cidade. Traz-se para cá os pobres, os alojados, os centros e os rostos. O empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer perfeito é entrar no carro. O patrão disse ao empregado. Saio pelas estradas e análogos e obriga as pessoas a que virem aqui, para que a minha casa que lhe chegue, pois eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu papel. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Mas, nessas duas vinguras, uma realidade muito particular. Paulo, dirigindo-se a todos nós, estão entre nós os mesmos sentimentos iguales àqueles que havia em Jesus Cristo. Aqueles que há em Jesus Cristo. Perguntar-nos Quais são estes sentimentos Que havia em Cristo E que Paulo tem de nós Os divinos O primeiro sentimento É a humildade A virtude da humildade Sabemos que Jesus Cristo É filho de Deus E ele sendo Deus Poderia tranquilamente Fazer e desfazer Mas ele Embora Ter condição de vida Não se fez valendo A sua dignidade Não se fez valendo Do seu ser igual a Deus Mas ele humilhou-se A si próprio Assumindo a condição de servo Ele quis morrer No seu lugar No meu lugar Para nos garantir A verdadeira felicidade A verdadeira vida Por causa desse gesto De humildade Deus o elevou E o tornou Senhor dos senhores E o fez sentar Sentar-se a sua vida Outra virtude Outro sentimento Que havia em Jesus Cristo O sentimento da partida Jesus Cristo Ele é o puro Recebeu o tudo Do recebendo de Deus E o tudo da Partilhou As suas energias Partilhou A sua vida Partilhou O seu amor Partilhou A sua dignidade Partilhou Inclusive A sua própria dignidade Com a humanidade Com todos nós Pois De per si Todos nós Não seríamos capazes De nada Se Jesus Cristo Não tivesse Partilhado A sua dignidade Connosco Onde Havia abogado O pecado Superabunda A graça Em E por Cristo Que soube E quis Pener doamento E partilhar Connosco A própria vida Que ele traz Outra virtude Outro comportamento Outra graça Que nós vemos Em Jesus Cristo É a solidariedade Jesus Cristo Quis ser solidário Para todos nós Ele se une a nós Nos ergue Nos levante E nos levante A dignidade Ele quis sofrer Por nós Para se unir a nós Para nos fazer entender Tudo o que vocês precisarem Eu estou aqui Estou aqui Eu quero ser a sua voz Eu quero ser a sua vez Eu quero ser a sua boca Eu quero ser o seu braço Eu quero ser os seus pés Eu quero ser o seu corpo Isso é solidariedade Outra virtude Outra virtude Outra virtude É a lei de Jesus Cristo É a compreensão Jesus Cristo Quis ser Deus Jesus Cristo Sendo Deus Quis ser homem Para nos entender Para nos poder compreender Por causa da virtude Da compreensão Em que todos nós Conseguimos obter O perdão Dos nossos pecados Porque Ele nos conhece Profitamente Com as nossas forças Quem seríamos nós Se Ele não nos tivesse compreendido Se Ele não nos tivesse compreendido Ele veio até nós Para nos entender Padre Bando É fraco Místico 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 Padre Bando É forte Místico 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 Dentro das suas Dentro das suas meditações Dentro das suas fraquezas Eu vou Indo até lá Levantado Era tão bom Como Cristo fez Se cada um De nós Se a gente Procurasse entender Procurasse compreender Os outros Ouve o sentimento Que é mesmo Jesus Cristo Depois de nós Temos compreendido Depois de Ele Temos compreendido Agora Ele Perdoa Coitado Coitado Se ela soubesse O mal que está fazendo Não teria continuado Fazendo isto Por isso Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem O que estão fazendo Esse é o sentimento Que é o sentimento Que é o sentimento Que Jesus Cristo Viveu Nos ensinou E nos mandou fazer Se nós entendêssemos Que nós Fomos perdoados Por Deus Porque Cristo Morreu por nós Nós teríamos Nos perdoado Uns aos outros Entre nós Não haveria guerra Entre nós Não haveria intrigas Entre nós Não haveria Convocas De carulhas Ninguém teria traído O seu irmão Mas de que forma É que Jesus Cristo Fez isto Outra habitude Outro sentimento É o diálogo Se Deus permanecesse Lá nas alturas Ele não teria Dialogado Dialogado Connosco Não nos teria Entrevido Não nos teria Acobrido Não nos teria Perdoado Não nos teria Não teria sido Solidário Solidário Para conosco Então Jesus Cristo O que ele fez Sai lá de cima Veio estabelecer Um diálogo Homem Deus Deus Que homem E Paulo diz Que todos nós Revisitamos Dos sentimentos Que havia Em Jesus Cristo E o diálogo Está em primeiro lugar É conversando É dialogando E as pessoas Sim Entendem Então meus Irmãs Marido Esposa 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 Pais Filhos Filhos E paz Vizinhos E vizinhas Pastorais E pastorais Nós precisamos Dialogar Padre Com vocês Vocês são padres Nós precisamos Dialogar Para que nós Nos possamos Entender Paremos de sair daqui E falar 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 O padre é assado O padre é cru O senhor Atene é assado O senhor Atene é cru O joel É assado O joel É vermelho É cascaima É verde Paremos de fazer isso Dialoguemos Vamos Aventura Do joel Vamos Aventura Do senhor Tode Vamos Aventura Do padre 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 Eu não Escute Isso Por que o senhor Falou Isso Por que o senhor Me atornou O dedo Por que o senhor Me olhou O senhor Me olhou Mal E eu vou dizer Não Você se enganou Essa é a minha Forma de olhar Não O senhor Me falou Inclusive Você é horrível Você não me conhece bem Porque eu Dificilmente Eu fico sério Mesmo quando estou sério Mesmo quando estou Triste Ainda Sorria um pouquinho Por que? Até que ponto Que é o gole Que você vai entender Do padre E mesmo Dentre os próprios Sorrisos Mesmo Dentre as Todas alegrias Há Alegria Há sorrisos De tristeza Há sorrisos De dor Há sorrisos De sofrimento E há sorrisos De alegria Não é verdade? Só que Nós só vamos Conseguir entender Que Não Esse tipo De sorriso O padre Está chateado Ah não Esse tipo De sorriso O padre Está com dor Se a gente Vai ao ponto Dele E conversa Pergunta Não é assim? Jesus Cristo Foi o que fez Ele saiu lá de cima Humilhou-se Em um Deus Um Deus Tão grande Se faz Tão pequeno Assim Só por amor Para chegar Até mim Para chegar Até você É o diálogo Que Jesus Estabelece É o diálogo Que Deus Estabelece Com a humanidade E que todos Nós somos Convidados A fazer E esse gesto De patinha Esse gesto De solidariedade Esse gesto De dialogar Esse gesto De dar a vida Foi precisamente Um gesto Que por outras palavras Acabamos ouvindo O Evangelho Essa parábola Essa história Alguém Convida O homem Diz Feliz Aquele Que toma Alimento Na mesa Do céu E Jesus Sempre Desviado O povo Diz Olha Houve um homem Que tinha Novidado Pessoa Os seus amigos Para o Banquetes Quando chegou A hora Mas não Empregado Vai Vai Chamar todas As pessoas Não vai Chamar os Novidados E cada um Foi dando Desculpas Ah Eu me casei Agora Não posso Eu comprei Uma junta Depois Eu Devo E experimentar Eu comprei No terreno E precisei Vendo Cada um Dá só Desculpa E Agora Vai Para as ruas Convida Todas as pessoas Todas as pessoas Que encontraram Na rua Convida Para vir A minha casa Eu quero A minha sala Cheia Gente E o empregado E o empregado Mas mesmo assim Ainda Até a espaço Vai De novo Convida Todo mundo Eu quero Que a minha Fé Minha casa Seja feita E todos Aqueles Que tenham sido Convidados Nenhum Deles Vai tomar Da minha Comida Meus irmãos E minhas Irmãs Essa história Que Deus está Traz Se realiza Na nossa vida Na nossa comunidade Quando nós Damos desculpas Não queremos Nos comprometer Sentimos uma voz O interior Que nos chama Mas a gente Vai dando Voltas Para responder Ou seja Se nós Tivéssemos Marcar a missa Dezoito horas É muito cedo Não é verdade? Se nós Marcássemos A missa Dez nove horas Como foi hoje É muito cedo Não dá Se nós Marcássemos A missa Para as oito horas Vinte horas É muito cedo Não dá Ou é muito tarde Não dá Ah, hoje Vamos à missa Porque está chovendo É uma desculpa De um ouvido Não me lembra de ele Não é verdade? Ah, não Não vou Porque é muito cedo Ah, não vou Porque está chovendo Ah, não vou Porque em momento Ela tem um churrasco Ah, não vou Porque tem uma malada Para a festa Os jovens Sobre tudo Onde é a festa Fesquinha Para ir As minhas O minhas Aí Quando é a festa A missa Morre Ah, hoje Não posso Porque tem O rumo de oração Mas aí você vai Trocar o rumo de oração Para a santa missa Não é pecado Não é pecado Mas a missa É prioritária Porque aí Jesus Se torna presente Na hoste É consagrada Todas as vezes Vocês pegarem O pau No filho Ele vai Para o céu Vocês O neve O bebê Estarão fazendo A mesma hora Da morte Da paixão Morte E da resolução De Jesus Estarão aguardando A minha vida A vida Morte Então Muitos irmãos E minhas Irmãs Se Nós tivéssemos Ouvindo De facto Este evangelho Se os nossos Irmãos De facto Tivéssemos Juntos Vivido Este evangelho Ninguém Teria dado Desculpa Às frações De Deus É hora De rezar Todo mundo Estaria aqui É hora De curtir De renação Todo mundo Estaria aqui É hora De rezar O texto Todo mundo Estaria aqui É hora De ensaios Todo mundo Estaria aqui É hora De afirmação Todo mundo Estaria aqui Por quê? Porque nesse Preciso momento Nós estamos Respondendo Sim Aquele Que nos convida Para o grande Banquete E não existe Um verdadeiro Banquete Um melhor Banquete Senão O banquete Da palavra E o banquete Da De O E que Muitíssimas Vezes Nós falhamos Nós nos esquecemos Que aqui Estão Aqueles sentimentos Com que Cristo Amou a sua igreja E deu a sua vida A mulher Como já falamos São aqueles sentimentos Que Cristo Que é Em nome A mulher Estamos O diálogo Da compreensão Da partilha Da solidariedade Da Visericórdia Da compaixão Da humildade Sobre o mundo Da humildade De Jesus Cristo Ao vir até nós Surgiu A glorificação Deus Corroa Deus o torna Senhor dos senhores E lhe concebe O nome Que está acima De todos os nomes Por isso A este nome Todos os joelhos Se devem dobrar Debaixo do céu E lá em cima E mais alto Do céu Que na terra E lá no céu Tudo por quê? Porque ele se humilhou A ponto de se submeter A morte Em nome De todos Lembremos-nos De que A humildade É o princípio Da santidade Sejamos humildes E alcançaremos A exaltação Que não nos temos Pós Deus Humilha Aqueles que se exaltam E exalta Aqueles que se humilham Que as palavras São Deus Imagina Que damos nossos pecados E nos conduzam A vida eterna Amém Vamos agora Fazer a nossa Ação A humildade Eu digo Que o Senhor Nos dê a força Nos faça compreender Os seus designios E invoquemos A cada intenção Dizendo Senhor Escutai A nossa prece Ensinai-nos O Senhor A adivar Em nós O mesmo sentimento De Jesus Senhor Ouvimos Livrai-nos De nossa vida E nossa comunidade Dos orgulhos E das indiferenças Senhor Ouvimos Concedem-nos Que nenhum brasileiro Seja excluído Do banquete Da pena Da cidadania Senhor Ouvimos Ajudai-nos O nosso amor Servindo Os bens materiais Para o bem Da sociedade Sobretudo Dos pobres Senhor Ouvimos Iluminai Os governantes Disposto A fornecer A política Pública E inclusão Senhor Ouvimos Ouvimos Ó Deus Ouvimos 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 A graça Que está o Teu Por fim De nosso Senhor Amém Ouvimos Ouvimos Comfortar Nossa vida Queremos Com o Jesus De amor Oração Procuramos Criamos Um novo Trazer para o povo a libertação De braços erguidos a Deus ofertamos Aquilo que somos e tudo que amamos Os nomes nós temos, compartilharemos Aquilo que somos e tudo que amamos Amém Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Considerando as oferendas trazidas ao vosso altar Amém 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 santificai o nosso exame e o corpo de Deus a santidade santificai o nosso exameio e o nosso exameio a vida que se torna para nós o corpo e o sangue do Jesus Cristo, o nosso Filho e o Senhor nosso santificai o nosso exameio o nosso exameio dando prazer em lei e adençando a perfeita na paixão e ele como o palmo dando graça que o papio deu a seu discípulo dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós e o amor o fim da ceia de colocar as suas mãos de graça do momento e deu a seu discípulo dizendo tomai todos e comem e se o trazem do meu sangue o sangue da alma e da confiança será entregue amado por vós e por todos para a missão dos pecados faze isto e memória eis o mistério da fé anunciamos o Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vindo o Senhor Jesus em nome do vosso memória da morte e ressurreição do nosso Filho e nós nos oferecemos o maior com a lei da repasse da salvação e nos agradecemos por nos chamar de dignidade da vossa presença em um Senhor recebeu o Senhor a nossa fé e nos obrigados por participar do corpo e do Senhor e do Senhor e do Espírito Santo e pelo seu corpo faze de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-nos ao Pai da vossa Igreja e se faz presente pelo mundo e pela bênção da caridade do Papa Francisco o nosso ministro de João Francisco e todos os ministros do vosso povo lembrai-nos ao Pai da vossa Igreja trai-nos-nos para a nossa filha Teresina de Oliveira Correia porque acelerá-nos a missa do centro de vida entre todos os outros irmãos e irmãs que os nobres trocavam na nossa missão e chamai-te deste mundo a vossa presença concedente e destino participando da morte e testemunha o batismo participe igualmente da sua ressurreição lembrai-nos também dos outros vossos irmãos e irmãs que morreram na escravação e de todos os papéis da vida apoio para nós na luz da vossa face lembrai-nos ao Pai dos nossos filhos e assim nos pedimos a dignidade de todos nós e damos-nos a paz da vida eterna convite-me em nome de Deus dos santos e apóstolos São Carlos de Bom Meio e todos os que este mundo nos pediu a fim de nos louvarmos e benificarmos por Jesus Cristo vosso imprimido Concedente o seu convívio e o seu reino Cristo com Cristo em Cristo adora-nos Pai do Pai do Pai do Pai do Pai na unidade do Espírito Santo todo o nome do meu Deus agora e para sempre Amém Conferi confiança em exemplos por Jesus nos ensinou para nós que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu ou com o nosso pecado a dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair de perdação mas livrai-nos do mal Amém Que brancos de todos os Pai do seu Pai e a missão de vossa paz que a vossa misericórdia seja sempre livres do pecado e da perdação enquanto vida da esperança aguardamos a renda de Cristo nosso Santo Padre Vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo que disseste aos nossos recortes o texto da paz todos os apontados não não eis os nossos pecados mas a fé é em uma vossa igreja Graças ao Senhor por vosso desejo e paz e amigado Vosso é o Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre com vós O amor de Cristo é o nosso filho Jesus Cristo o Filho de Deus que não se valendo da sua igualdade e da sua igreja de graça a si mesmo morando na cruz para nos poder salvar o poder de Deus aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno nem desde a minha orada mas usei uma palavra de seleção Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se vaciam O vazio se angustia E duvidam de você Você chega perto dele Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me amostri Eu faço um beijo E depois de 12 mil anos Entre tantos desencarnos O povo me tem sua fé Muitos falam de espelhação Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensava no seu centro Mas você fica esquecido E por isso um tal valor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fosse José E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Umidos Ó Pai Que esta comunhão nos conserta a fortaleza de ânimo Que tornou-se ao Carlos Pernambuco Fiel ao vosso serviço e cremoso na caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Que é Deus convosco É unidade do Espírito Santo Amém Que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor seja a nossa força Vivendo sempre Pelo menos Viver sempre a humildade A simplicidade A partilha A solidariedade E o diálogo Igual àquilo que Jesus Cristo fez Estabelecendo entre nós E conosco Vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus O sol se põe O sino que bate Ao som da Arte Maria Volta-nos pra casa Depois do trabalho Sentindo aqui dentro A nossa lembrinha 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 Fiel pelicano, milagre supremo de amor